A arte está presente em tudo. Através dela, muitos artistas conseguem expressar de forma mais pura os sentimentos e as emoções do inconsciente. Um exemplo de como essa manifestação artística pode ser uma forma de lidar com transtornos ou uma dor intensa são as obras da famosa pintora Frida Kahlo. Frida foi uma mulher que, desde que nasceu, teve que lidar com a dor, desde o distanciamento da mãe na infância, as sequelas da poliomielite, o acidente que sofreu aos 18 anos e o fato de não conseguir engravidar. A mexicana encontrou na arte um conforto. Ela conseguiu transformar uma trajetória dolorosa em um processo de criação, colocando para fora todos os sentimentos vividos durante a sua existência. Van Gogh, um dos maiores pintores que já existiram, foi diagnosticado com epilepsia, depressão maníaca e psicose grave. A saúde do holandês era oscilante. Ele chegou a ser chamado de louco, sujo e mal educado, mas suas pinceladas se tornaram únicas. Uma de suas obras mais famosas se chama Noite Estrelada. A pintura retrata a vista da janela de um quarto de um hospital psiquiátrico. Um dos gênios do período renascentista, artista mundialmente conhecido pelas pinturas no teto da Capela Sistina e na cúpula da Basílica de São Pedro, sofria de uma grave artrite nas mãos. O trabalho incessante de Michelangelo serviu como uma espécie de fisioterapia, ajudando o artista a contornar o problema. A angústia, a dor e o luto também sempre estiveram presentes na arte do espanhol Pablo Picasso. A obra Mulher que Chora, desse artista, que pintou mais de 13 mil quadros ao longo da vida, retrata uma mulher com quem ele manteve um relacionamento durante oito anos. Picasso pintou vários retratos dela, algumas vezes mostrando que ela era uma mulher bondosa, outras ameaçadora. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até mais!